Na cidade de Chalé, uma pessoa foi pressuspeita de uma tentativa de homicídio. Dois homens de 36 anos foram baleados. Armas de fogo e munições utilizadas durante a ação criminosa foram apreendidas. É o Roberto Tomás que está chegando para contar desse detalhe. É se duas pessoas foram baleadas, né? Aí a gente pode colocar aí, de repente, tecnicamente, até duas tentativas de homicídio. Por que não? O Tomás que vai falar sobre isso. Esse caso foi bastante incomum, porque Chalé é um lugar bem tranquilo, um lugar bom de se viver. Mas, infelizmente, um homem começou a fazer alguns disparos de arma de fogo em um bar. A polícia militar foi acionada e, ao chegar próximo ao local, montou um cerco bloqueio, esperando ver qual seria a reação desse homem. Segundo informações, ele tentou fugir do local na garupa de uma motocicleta, juntamente com outro homem de 36 anos. Segundo informações, ao chegar perto dos militares, ele sacou uma pistola calibre 380 e apontou em direção aos militares que revidaram, né? Contra esse homem, atingindo com um disparo mais grave e o condutor da motocicleta um tiro de raspão. Segundo informações, esses dois foram socorridos para o hospital de Chalé e transferidos para o hospital Cesar Leite, na cidade de Manhuaçu. Segundo informações, a polícia também recuperou a arma que, segundo ele, estava fazendo alguns disparos com ela, essa calibre 380, carregada com 13 cartuchos intactos. Então, os militares recolheram também alguns cartuchos na região do bar e esses homens foram socorridos, um deles gravemente ferido e o outro apenas foi atendido e liberado em sequência. A polícia militar lavrou um boletim de ocorrência, dizendo que a tentativa de homicídio foi contra os militares, que esses homens, que esse garupa tentou contra os militares. Portanto, ainda vai ter um desfecho aí, depois que ele se recuperar, passará direto para a mesa do delegado para responder sobre esse crime, Niko. É explicar, né, o que levantar arma contra policial, né, contra qualquer pessoa já estaria muito errada, que dirá contra um policial que carrega ali nos ombros ou nos braços a insígna do estado de Minas Gerais, né. É, e Bertas Kisera também. É, e tá lá, ó, tirar dentes, né. É, é, tem gente de tudo que é tipo ousadia demais, Tomás. Obrigado, daqui a pouquinho você tá de volta.